Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra te irei brilhar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha lá no céu Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Quando o sol adormecer Quando nada der pra ver Sua luz vai então mostrar E toda noite vai brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Volte uma outra hora O papai quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora O irmão quer ir lá fora Volte uma outra hora A mamãe quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O irmão quer ir lá fora Chuva, 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 vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A irmã quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O bebê quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora 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 Chuva, 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 vai embora Nana, nené, na noite mais linda O vento sopra a luz do luar No céu as nuvens e as estrelas Os grilos cantam, durma em paz Nana, nené, na noite mais linda O vento sopra a luz do luar No céu as nuvens e as estrelas Os grilos cantam, durma em paz O vento sopra a luz do luar Meu lindo bebê, durma em paz Um passarinho eu vou te dar Se o passarinho não cantar Um lindo anel eu vou comprar Mas e se o anel não servir Uma luneta vou te dar Mas e se a luneta se partir Uma linda cabra te fará rir Mas e se a cabra se perder Uma charrete compro pra você E se a charrete de repente virar Um cachorrinho eu vou te dar E se ele não quiser ficar Um lindo cavalo eu vou te dar E mesmo se o cavalo fugir Você ainda será o bebê mais lindo que a Você ainda será o bebê mais lindo que a Você ainda será o bebê mais lindo que a Você ainda será o bebê mais lindo que a Você ainda estava com quem caso Você ainda será o bebê mais lindo que a Você aindaFナizes Como electroniza Rime, rime o barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente rumo à nascente Rime, rime, rime o barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente rumo à nascente Rumo à nascente, rumo à nascente Ursinho, ursinho, que surpresa Ursinho, ursinho, sente a mesa Ursinho, ursinho, prove um pouco Ursinho, ursinho, feche um olho Ursinho, ursinho, quer brincar Ursinho, ursinho, aí está Ursinho, ursinho, vá lanchar Ursinho, ursinho, vou te abraçar Ursinho, ursinho, eu e você Ursinho, ursinho, um, dois, três Ursinho, ursinho, tome um chá Ursinho, ursinho, devagar Ursinho, 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 vá fazer Ursinho, ursinho, o dever Ursinho, ursinho, vá o quarto Ursinho, ursinho, conte quatro Ursinho, ursinho, tome um ar Ursinho, 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 vá brincar Ursinho, ursinho, conte cinco Ursinho, ursinho, já vou indo Tenho lápis coloridos Um, dois, três Quero brincar de desenho com vocês Vamos fazer coelhinhos Quatro, cinco, seis Uma casa e mais dois deles outra vez E algumas cenourinhas Sete, oito, nove Um dia ensolarado Mas que sorte Vamos fazer passarinhos Dez por vez Como é bom desenhar Junto com vocês Como é bom desenhar Junto com vocês Como é bom desenhar Junto com vocês Como é bom desenhar Junto Junto com vocês Com vocês Amém